Primeiro que ninguém falava em ditadura aqui em Dourados. O termo ditadura era restrito aos grandes centros, era Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, e parece que no interior não aconteceu nada disso. No entanto, a ditadura, ela impactou todas as cidades do Brasil, sejam as capitais, sejam o interior. Eu trabalho com o tema ditadura, trabalho no mestrado, mas eu tinha leituras anteriores, eu lia muito desde jovem, e um dos livros que me impactou bastante foi o dossiê Herzog. A minha irmã levou para a minha casa, eu li aquele livro e fiquei muito impactada. E aí, quando eu fui fazer o curso de história, eu já fui abrindo esses caminhos, falando com pessoas, lendo mais sobre o assunto, e aí, quando abri o mestrado, quando eu pude fazer, eu propus esse tema. E aí vem o grande problema que todos nós historiadores temos, fontes. Nós não temos fontes, mas eu tive uma sorte muito grande que foi encontrar um trabalho de história oral, um projeto de história oral, desenvolvido na UFMS pelo professor Wilson Biasotto. Professor Wilson Biasotto era um professor, faleceu em 2020, né? Ele desenvolveu um projeto de história oral, ouvindo as pessoas sobre a ditadura. Ele tem entrevistas fantásticas sobre a ditadura aqui na região, porque a ditadura aqui na região vai atingir principalmente colonos, que receberam terras nos projetos de colonização do Getúlio Vargas, né? E essas pessoas foram muito perseguidas, porque no entendimento das pessoas, elas eram comunistas, né? E essas pessoas foram presas, levadas para as delegacias, injustamente. Então, eu tive a sorte de ter esse projeto prontinho. Ele fez, se aposentou e o projeto estava lá, adormecido em berço esplêndido. Outra questão, outra fonte, assim, muito importante também, foram as atas da Câmara, porque em Dourados, dois vereadores foram caçados. Até então, ninguém falava nesses vereadores. Logo depois que eu defendi o meu mestrado, e aí eu publiquei o livro, né? Que você deve ter aí, foi feito um trabalho de um jornalista aqui em Dourados, e ele fez uma matéria sobre o meu livro, né? E essa matéria despertou uma movimentação na família desses vereadores caçados, né? Todo o processo de caçação deles foi revisto, e as caçações foram anuladas depois que eu publiquei esse livro e que essa movimentação dos jornalistas provocaram, né? Então, assim, de resultado, se você me pergunta, os resultados foram muito bons. Primeiro, que ninguém falava em ditadura aqui em Dourados. O termo ditadura era restrito aos grandes centros, era Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, e parece que no interior não aconteceu nada disso. No entanto, a ditadura, ela impactou se todas as cidades do Brasil, sejam as capitais, sejam do interior. E aqui, por ser uma cidade, uma região, onde o Getúlio Vargas usou como modelo do projeto colonizador dele, aqui tinham muitos seguidores do Getúlio Vargas. O partido, o Partido Trabalhista Brasileiro, era muito forte aqui, e essas pessoas, logo após o golpe, elas foram perseguidas, foram presas, foram processadas, né? Eu costumo dizer que a ditadura aqui no sul do estado, ela foi principalmente civil. Muito mais civil, você ouve muito mais falar de pessoas, aqueles comandos de caça aos comunistas, aqui tinha um outro nome, tinha um outro nome, que era um grupo chamado, denominado Ação Democrática Matogrossense. Esse grupo, eles saíam logo depois do golpe, prendendo as pessoas e levando para as delegacias e quartéis. Então, aqui em Dourados, se você me pergunta da repercussão do meu livro, ela foi muito boa, né? Teve gente que não gostou, principalmente os políticos antigos, ligados à UDN, né? Nós temos ainda muito tabu em falar em ditadura militar, porque para eles não foi uma ditadura, foi uma revolução, né? É difícil você lidar com essas mentes assim. Mas eu tenho insistido nessa pesquisa, logo depois do mestrado, mesmo trabalhando, eu fiz o doutorado, e aí eu já abarquei uma região maior, que são as principais cidades do estado, Campo Grande, Corumbá, Três Lagoas, abarcou a ditadura de várias regiões. Os organizadores, eles preferiram a ditadura no interior. Essa foi a intenção, assim como você está pensando em fazer esse seu trabalho aí. Quando você envereda por um caminho, né? Da pesquisa, quando você descobre os escaninhos de onde estão os papéis, você fica fascinado, né? Achar um documento é uma coisa fantástica. E a partir dos documentos da Câmara Municipal, eu saí por todo o estado, visitando as câmaras municipais, as prefeituras, buscando fontes para essa minha pesquisa. Mas as fontes principais dessa pesquisa do doutorado estão no Rio de Janeiro, lá em Botafogo, no Arquivo Público Estadual do Rio de Janeiro, numa pasta chamada Comunismo, já que aqui tudo girava em torno de caça aos comunistas, e existia, de fato, os comunistas, mas eles não eram esse perigo todo que eles criaram. Os nossos comunistas são muito pacíficos, né? Eles são muito cordatos, muito naquela linha da via pacífica do Partido Comunista, de 51, se não me falha a memória, né? Esses confrontos todos, dessa busca, dessa caça aos comunistas, foi uma invenção, na verdade. Uma invenção de partidos políticos contrários. Se pensarmos a ADEMAT, essa ação democrática matogrossense, ela era formada principalmente por ruralistas, ligados à UDN. A UDN e o PSD sempre mandaram no Estado. E aí, quando Getúlio Vargas implanta aqui, na década de 40, as colônias federais, o PTB começa a ganhar espaço. E esses partidos, o DN, PSD e outros que tais, começam a perder, né? Aqui, nesse livro, por exemplo, do mestrado, a pesquisa de mestrado, o prefeito de Dourados era do PTB. E logo depois do golpe, essas pessoas ligadas à ADEMAT foram lá pedir para ele largar o cargo. Mas não tiveram muito sucesso, porque esse prefeito de Dourados era um pracinha. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial, né? Tinha apoio do Exército, ele saiu de Dourados, foi a Campo Grande, antigamente não era a capital, né? Mas tinha a sede do Exército lá. E voltou escoltado pelo Exército e permaneceu na Prefeitura por muito tempo. Ao contrário de vários outros prefeitos do PTB e desses dois vereadores caçados, que também eram do PTB, né? Então, no doutorado, eu saí procurando essas fontes, mas elas eram insuficientes. Eu, por exemplo, tive dificuldade de achar atas em algumas prefeituras de cidades grandes. As atas desapareceram. Eu acabei, por acaso, chegando no arquivo público do Estadual, do Rio de Janeiro, lá em Botafogo, passei lá quase um mês garimpando, né? Porque lá você, quem lida com a pesquisa, você tem que ir com o nome das pessoas. E a gente não tinha o nome das pessoas. Assim, nunca passou pela minha cabeça que essas pessoas estivessem numa pasta chamada comunismo. E aí, a partir desse momento que eu achei esses documentos, eu puxei um fio e esse novelo foi desvelando. E aí eu consegui achar uma série de documentos que possibilitaram a escrita dessa pesquisa. Eu diria que é muito difícil falar sobre ditadura aqui. Somos muito poucos pesquisadores que falam sobre ditadura no Estado. É o professor Eudes, o professor Agnaldo, eu e o Eudes aqui em Dourados, o Agnaldo em Aquidauana, o professor Eronildo em Campo Grande. Então, a gente se movimenta, a gente escreve, levamos na cabeça sempre, né? Porque sempre quando a gente escreve um artigo, os comentários ali agora, né? As pessoas têm uma resposta pronta para tudo. Mas o problema da ditadura é a ditadura é uma questão a ser esquecida pela sociedade. E todos querem que isso aconteça. É como se a lei da anistia valesse para isso também. Esqueçam tudo o que passou de 64 a 85. Mas eu penso que isso não pode ser esquecido. Não pode ser esquecido na medida em que elas nem foram abordadas. Então, esses eventos, eles ficam restritos à universidade. E agora, a gente fala nesse momento de tudo digital, os jornais são todos digitais, né? Quando a pessoa podia abrir o jornal e folhear, mesmo que depois de uma semana ele fosse para a peixaria, o jornal era mais acessível. Hoje, você escreve um texto, pouca gente vê. Ele fica muito restrito. Então, de que forma nós estamos agindo? Nós, das universidades. Fazendo eventos, né? Chamando a sociedade, fazendo, por exemplo, esses anos todos que eu estou na universidade, quando chega março, eu faço um projeto, um evento de discussão e debate sobre o golpe militar. Esse ano, ainda se der tempo, se a revisão permitir, nós vamos lançar um livro sobre as mulheres e ditadura, onde eu apresento um outro trabalho que eu fiz, uma pesquisa, que foi a participação das mulheres na ditadura aqui na região. Que, a princípio, eu achava que era um grupo ligado a essa ação democrática matogrossense, a ADEMAT, que se restringia a essas mulheres, mas não. Existia um grupo chamado aqui Socorro Vermelho, que atendia, que socorria os presos. E isso, assim, quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei louca para saber, né? Sobre esse grupo, o Socorro Vermelho. Na verdade, o Socorro Vermelho é uma criação do Partido Comunista desde o começo do século. Mas que é especificamente aqui, no sul de Mato Grosso, esse grupo formado por mulheres, dos partidários ou militantes do antigo partidão, né? Do Partido Comunista do Brasil, elas se engajaram nessa luta, nessa resistência. E a gente nunca tinha ouvido nada a respeito disso, a não ser um texto do professor Fausto Mato Grosso, que também foi perseguido na ditadura, foi demitido da UFMS, lá de Campo Grande, né? E ele escreveu um breve texto, e aí eu incorporei, eu contrapus a ação das mulheres da marcha da família com Deus pela liberdade, e as ações do grupo Socorro Vermelho. Esse livro deve sair o ano que vem, se Deus quiser. E aí são vários trabalhos de mulheres sobre mulheres, não só de Mato Grosso, do sul do Mato Grosso, mas de todo o Brasil. Então, é assim que nós militamos, produzindo, seja evento, seja nossas publicações, as nossas pesquisas, né? Nós não paramos em nenhum momento de falar sobre ditadura, porque é preciso falar sobre ditadura. Eu participei de um evento de história oral do Centro-Oeste, e eu disse, nós temos falado muito pouco, por isso que as pessoas estão na rua, pedindo a volta da ditadura. Elas não sabem o que é isso, por isso que elas estão pedindo, elas não têm conhecimento sobre o que foi a ditadura. E eu disse nesse encontro de história oral, nós precisamos falar de ditadura cada vez mais, né? Mesmo que eles tentem nos calar, pedem para não colocar no vestibular, no Enem, nas escolas, nós temos que falar. Eu comecei esse projeto, assim, bem ambicioso, né? Eu obtive algumas devolutivas, eu mandava mensagens, e-mails para os meus alunos, né? Até que eu tive que ir buscá-los nas escolas, olha, por favor, responda isso, assim, assado, né? E eu fiquei, assim, decepcionada como o assunto é tratado nas escolas. A ditadura, junto com a questão de gênero, religiosidade, é um tema sensível na educação. O professor, ele não sente confortável nessa abordagem. Ele faz de tudo para passar ao largo desse tema, porque é um tema polêmico, é um tema complicado para ele, né? Então, ele passa ao largo a ditadura como se fosse uma coisa, assim, que aconteceu lá, só no Rio e São Paulo. Uma, que ele não tem o material didático aqui, porque as referências curriculares do Estado não fazem essa abordagem. E ele segue rigorosamente as referenciais curriculares, né? Do ensino de Mato Grosso do Sul. E os referenciais da abordagem. Então, ele fica sem ter como fazer essa abordagem. É muito, assim, trabalhoso para nós, triste. Nós estamos formando esses alunos lá na universidade, nós abordamos esses temas, fazemos eventos, convidamos pessoas. Mas, quando ele vai, quando ele chega na escola, quando ele inicia a sua docência, ele é tolhido. ele não tem liberdade para abordar certos temas, principalmente esses temas considerados sensíveis. Imagina você se ele for numa escola militar agora, né? Ele não vai nem poder falar sobre o tema. Então, é uma situação perigosa que nós estamos passando, que vem lá desde cima, né? E que chega aqui nas cidades do interior, nas salas de aula da educação básica, com essas limitações. O professor não faz essa abordagem, se o faz, faz ao largo. De forma bem genérica, como se a ditadura fosse uma coisa acontecida lá no Rio e São Paulo. Muito pouco, muito pouco se fala sobre a ditadura no interior, como no no Mato Grosso do Sul. Eu escrevi junto com as professoras lá da da universidade onde eu trabalho, que é uma unidade mais do interior ainda, né? Que é uma cidade na fronteira, que foi lá em Amambai. Então, eu sempre que eu posso, quando me dão uma paginazinha para escrever, eu escrevo sobre ditadura, né? E aí, eu escrevi Amambai em tempos de regime militar, insegurança e tensão na fronteira no sul de Mato Grosso. É um capítulozinho desse livro sobre a cidadezinha onde a universidade está implantada, né? A unidade onde eu trabalho. Então, onde eu chego, eu dou um jeito de falar, mesmo que eu seja considerada a chata. Lá vem ela falar de ditadura, né? Mas eu continuo nessa abordagem não podemos nos abster dessa abordagem. Ainda que tudo trabalhe contra nós. Nós temos que falar. Porque uma hora esse ar, esse clima de autoritarismo, sabe? Isso vai passar. Eu acredito piamente, eu preciso acreditar que isso vai passar, entendeu? E aí, nós vamos ter muita coisa escrita para falar, vamos ter liberdade para falar tranquilamente. Eu acredito que vai passar. Eu acredito que vai passar.